Senhor presidente, eu gostaria muito de ver também na boca de algumas pessoas por aqui que a fraude dos 170 bi para guardar 50 para garantir o impeachment, também nós poderíamos citar isso aqui no dia de hoje, a fraude de 170 bi que todos os economistas do Brasil já comentam que 50 foi para garantir a aprovação do impeachment. Eu acho que é muito feio nós partimos para essas acusações, mesmo porque nos números macroeconômicos eu poderia aqui citar e repito sempre, não com cinismo ou hipocrisia, eu admiro o presidente Fernando Henrique, mas quero aqui fazer uma comparação, em 2002 no seu último ano de governo a sua dívida bruta era de 76 bi, do Lula 53, da Dilma 66, o desemprego no último ano de Fernando Henrique era 18,5%, do Lula 10, da Dilma 13,9, que destruição é essa maior destruição que alguém já fez na economia brasileira, inflação, no Fernando Henrique era 12,5%, no Lula 5,9%, na Dilma 10,6% e agora em abril 9,28%, quero lembrar senhor presidente, que o superávit primário em termos de valores e em termos percentuais, é claro que o dado para o presidente Dilma é pior, por um simples motivo, quando o Fernando Henrique enfrentou as crises, e ele enfrentou mesmo, ele deu muito azar com as crises internacionais, mas, diferentemente de presidente Dilma, ele aprovou todas as suas medidas em seis meses, inclusive a CPNF, agora presidente Dilma não, por implicância e por derrotismo do senhor Eduardo Cunha, esse escroque internacional fez com que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não votasse as medidas para consertar o país, Joaquim Levi, que veio como um dos mais renomados economistas do país, ortodoxo, conservador, não deu conta de enfrentar Eduardo Cunha e a sua trupe na Câmara dos Deputados. Inclusive a CPNF, agora presidente Dilma não, por implicância e por derrotismo do senhor Eduardo Cunha, esse escroque internacional fez com que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não votasse as medidas para consertar o país, Joaquim Levi, que veio como um dos mais renomados economistas do país, ortodoxo, conservador, não deu conta de enfrentar Eduardo Cunha e a sua trupe na Câmara dos Deputados. É uma farsa, nós estamos vivendo aqui o inadmissível, senhor presidente, e não vejo ninguém dizer da corrupção que está evada no governo da Dilma, foi ela sozinha ou foram todos os partidos que mamaram, sugaram esse governo durante cinco anos e agora estão do outro lado da mesa pedindo impeachment da própria? Foi ela sozinha que destruiu a Petrobras ou foram todos os partidos que estão aí nas denúncias, nas delações premiadas? A presidente Dilma, eu quero dizer ao povo brasileiro, que eu sei que aqui todos estão com a sua cabeça formada. A presidente Dilma não é uma corrupta, ela é uma pessoa correta e se nós fôssemos agora colocar nesta mesa, nesse auditório, todos que estão sendo investigados pela lambança de todos os partidos, mas todo mundo aqui caladinho, acusando a presidente Dilma e escondendo pra debaixo do tapete a corrupção e as acusações que estão dentro dos seus próprios partidos, daqueles que comiam, almoçavam e jantavam no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. Isso é uma hipocrisia, isso é um cinismo que eu não vou compartilhar. Aplausos